Bem, a gente já aproveita a oportunidade inicialmente aqui para dar um alerta principalmente ao pessoal de mercadinho e supermercados para informar que essa comercialização é crime, não é autorizado, certo? A NBR 15514, ela estabelece os locais e as regras para que cada edificação possa ser autorizada à venda de GLP. Então, para que uma edificação seja autorizada, a gente tem uma parceria nossa com as prefeituras dos 16 municípios que o 5º Batalhão e o nosso Centro de Atividade Técnica ao qual o seu chefe cobre. Então, essas 16 cidades, elas são cobertas, certo? Pelo nosso batalhão e a gente tem uma parceria com as prefeituras de que modo? A liberação das edificações, elas passam por todo um critério, por vistorias. Então, o pessoal tem que dar entrada no Corpo Bombeiros. Feito essa solicitação de vistoria, a gente vai no local e vai fazer algumas medições. Então, há uma necessidade de uma plataforma, há necessidade de um isolamento desse local. Esse local, ele não pode ser vizinho à escola, ele não pode ser vizinho à creche. Ele tem uma distância reglamentar, no mínimo, 40 metros para escolas, creches, praças, igrejas. Então, feito isso, a gente vai ver qual a classe se enquadra. Essa edificação, ela tem um tamanho para poder comportar uma quantidade de GLP. Então, feito essas medições, essas vistorias, a gente vai ver como se enquadra essa classe para ver se é autorizado. Sendo autorizado é que a gente emite o nosso certificado do Corpo Bombeiros para que a Prefeitura possa emitir o seu alvará e aí sim ele possa se cadastrar junto ao TNP para fazer aquisição e venda de botijões. Existe um costume aqui no Alto Sérgio da Paraíba, mercadinhos e as próprias empresas fornecem aquelas grades que lotam de botijões. Não sei se o senhor já conseguiu ver muitas vezes os botijões em frente às residências, colocando os 10, 20 botijões. Isso é crime? Perfeito, é crime. A gente teve uma operação no final do ano passado e a gente já, como orientação, mas já deixa todo mundo advertido, a gente passou em todos os mercadinhos, em boa parte dos municípios que a gente tem, informando do crime. Então, a gente vai estar reiniciando essa operação, passando em todos os locais. Então, o pessoal que já foi notificado, a gente vai estar prendendo os botijões, trazendo para o quartel ou repassando para alguma empresa, algum local seguro que possa armazenar. E aí, o pessoal que estiver em reincidência, a gente já vai encaminhar, infelizmente, para a delegacia, para que possa ser feito o alto, certo? Em relação a esse crime, essa reincidência, certo? A gente orientou e o pessoal sabe que há uma quantidade, certo? Para a comercialização não é liberado. Comercialização só classe 1, 2, 3 ou 4, que é a revenda, que é autorizada pelo Corpo Bombeiro. Fora isso, uma residência pode ter uma quantidade mínima, mas aí, para a comercialização, como muitos mercadinhos ficam com 3, 4 ou até mais, isso já constitui crime. Então, a gente vai estar repassando, vai estar intensificando a fiscalização, a gente está com a equipe montada e se organizando, para que possa passar em todas as cidades, certo? Inclusive em Cajazeiras, e a gente começa por Cajazeiras, que é nosso batalhão-sede, certo? A gente tem que começar pelo exemplo de nossa casa, e aí a gente vai estar, infelizmente, autuando aí, encaminhando ao delegado para os procedimentos legais daqueles que estiveram reincidindo nesse crime, que a gente já advertiu, a gente já vem fiscalizando, vem orientando, mas chega a um determinado ponto que a orientação já não está surtindo o mesmo efeito. E aí a gente já passa para uma medida mais drástica.